Em sessão telepresencial e sob a presidência do Conselheiro Humberto Aydar, a Segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 36 processos das pautas número 2 e número 10. Também participaram o Conselheiro Valser Norbrás, os Conselheiros Substitutos Flávio Luna no lugar de Fabrício Mota e Laércio Amaral, além do procurador do Ministério Público de Contas, Regis Gonçalves Leite. Os anúncios dos processos foram feitos pelo secretário do plenário, Gustavo Mello Parreira, enquanto a intérprete Vanusa de Oliveira fez a tradução para a linguagem de sinais. A sessão foi transmitida pela internet e pode ser revista no site do Tribunal. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. O que é isso?